E nós já passou perrengue na minha quebrada Já pulou o muro dando fuga da VT na próxima Lembro do tempo que nós ia no pião sem nada Recordações pra ver que nós foi buscando a parada Era inteira com os parceiros pra arrumar garrafa Um beck roda na banca da skunk picada Queria chamar a atenção da mina que eu mais amava Fui no meu cor e não aceito mais me caro Hoje o vagabundo amassando só do melde Tem um apê de luxo engajado na internet Tem Lamborghini Urus, ouro no meu pulso E troca um papo de malandro que procede Tensão das pioneiras que trabalham na madruga Pede pix, vai no carro, faz umas coisas absurdas A louca quer falar inglês só porque viajei pra Duba Mas aqui nós é paulista, os bigode te derruba Estourado um perrião Faz pose pro Insta, posta foto com o cordão Pra levar uma pra amiga que eu te deixei um zojão Te conduz e leva de amor, teu caro jobbom É tudo que cê queria Estourado um perrião Faz pose pro Insta, posta foto com o cordão Pra levar uma pra amiga que eu te deixei um zojão Te conduz e leva de amor, teu caro jobbom É tudo que cê queria Hoje ela joga com intenção de obter sucesso Recordei que tu não tava lá no início do processo Nós tá roncando e leva o bar, tá vendo nós for caindo o bar Gastando nós de esfrutar, vai falar que imaginou Quando nós tava na dificuldade inteirava a moeda mas hoje vingou Lembra dos tempos de quebra um preçado rolava só que nós buscou A melhora tá desse lado, Deus abençoou O espaço de voz conquistado, os quebra buscou Quer pix, bolsa, cara anda de nave, fuma melde Quer silicone, harmoniza, passa o cartão black Nós tá em outro pata, mas respeita nós merece Roncaria foi ativada, nós no modo esquerdo Quer pix, bolsa, cara anda de nave, fuma melde Quer silicone, harmoniza, passa o cartão black Nós tá em outro pata, mas respeita nós merece Roncaria foi ativada, nós no modo esquerdo Com o papo amor, madrugada é fria, sinistra Envolve várias fitas, mãe mantém o corpo fechado Na grande São Paulo, rola vários atos, mercenária quer dinheiro Invejoso quer que eu caia, essa puta quer minha fama Esse falso quer minha alma, minha mente calculista Nunca deixa passar nada Ligações no meu celular, negócios me procura a todo instante Publicidades rolando, se o que vale é o dote eu tô cantando Quanto vale uma dote com barata Por isso eu sigo tranquilão nessa vida de marajá Por aqui tá calmo, tá maço, só motor pra acelerar Puta, hoje joga, faço porque eu tenho pra trocar Mas eu que se na cidade de ele é feito pra contar Com meus truta bolando outro baseado Na seção bem distante dos mal-olhado Relembrando da labuta e o porquê Nós segue a frente dos acomodado Nós é roncaria, fantasia, o que cê quiser Nós sabe quem é de verdade e também quem não é Por isso que nós segue poucas, não é novidade Ela liga dizendo que tem saudade Na verdade, eu prefiro ser sozinho sem perreco Vou de marcha na vivência de celebridade Emirado tipo coisas que você só vê em filme Indo bar com as puta que tá na cidade Mil problemas, dez mil soluções Escritório que tá rendendo milhões Vem da val de notas Colecionando animais e corações Faz pose pro Insta, posta foto com o cordão Pra levar uma pra amiga que eu te deixei um zojão Te conduz em neva de amor, teu caro job bom É tudo que cê queria, estourado um peinhão Faz pose pro Insta, posta foto com o cordão Pra levar uma pra amiga que eu te deixei com o zojão Te conduz em neva de amor, teu caro job bom É tudo que cê queria Vem de quatro por quarenta e oito E a favela vai tocar